Compartilhar também a sua rotina E falar pras pessoas te cobrarem talvez Isso é legal, por quê? Porque quando você não faz E só você sabe que você tá estudando inglês É uma coisa, agora todo mundo da sua família Sabe que você entrou no curso, eles vão te perguntar E como é que foi a aula ontem? E como é que foi? Se você não fez, você vai ficar com que cara De falar, ai eu não tô fazendo E aí você vai se forçar a fazer só pra poder Não ficar com cara de taxa pras pessoas E é uma coisa até que eu fiz No meu Instagram, eu sempre posto Quando eu saio do treino, por quê? Porque se eu não for treinar, não sou só eu que sei Que eu vou treinar, eu vou ter que lidar com todo mundo Entendeu? Eu falo pra vocês Fazerem o que tem que ser feito Como que eu não vou fazer? Então eu coloquei aquilo Como uma forma de me forçar Também a fazer, né? Mas é isso É você fazer o que tem que ser feito E até pra quando aparecer um imprevisto Você sabe que não é sempre que você Faz isso, né? É uma vez ou outra E tá tudo bem